Fala galera aqui é o Márcio, trazendo um tutorial aqui, transformando foto em caricatura e trazendo desse goleiro aí que foi do Palmeiras, o Marcos, e peguei a foto dele aí no Google, coloquei essa imagem inicial aí no tamanho todo da imagem numa folha A4, para que eu pudesse fazer a caricatura, e vou fazer a caricatura com manipulação de foto, como assim? Vocês vêem que eu tô ajeitando a imagem, deixando ela mais enquadrada aí certinho, e vou começar a fazer a demarcação da parte que eu quero manipular, né? Nesse caso vou tirar a cabeça dele, o rosto dele, do restante do corpo, para que eu possa fazer o trabalho. Usei a Pentoo para fazer a demarcação, logo em seguida apertei o botão direito, criei a opção, escolhi a opção seleção, e dei um Ctrl T aí para poder dimensionar e colocar a cabeça dele maior que o corpo, né? Isso por quê? Porque eu vou fazer aquela caricatura mesmo, não vou fazer um desenho digital, né? E qual a diferença dos dois, do desenho digital para a caricatura? O desenho digital eu pego a foto da pessoa do jeito que tá muito mal, eu aumento um pouco a cabeça deles, como eu tô fazendo aí, para deixar um corpo menor que o rosto, né? E por sua vez faço a Line Art e pronto. A caricatura digital não. Eu vou usar os conceitos mesmo da caricatura. E quais são os conceitos da caricatura? Você tem que olhar para a pessoa e ver o que que se destaca na pessoa e exagerar aquilo que se destaca na pessoa. No caso dele, o que destaca nele é a orelha, né? Tem o nariz também que chama bem a atenção, mas eu vou dar um destaque maior para as orelhas dele. Então, sabendo disso, o que que eu vou fazer? Eu vou criar novamente uma seleção apenas nas orelhas, usando a Pentoo. Na verdade ali eu não usei a Pentoo, eu usei a ferramenta laço poligonal. pressionando o Shift, eu consegui fazer as duas, selecionar as duas orelhas, dá um Ctrl J, para poder duplicar as orelhas dele ali e começar a manipular ali como eu tô fazendo, né? Crescendo as orelhas dele, deixando ele desproporcional. Porém, o rosto dele tá muito largo ainda, né? E eu quero dar destaque maior para as orelhas. Então, o que que eu vou estar pensando em fazer? Vou simplesmente ali, ficou, quero aumentar um pouco mais, ainda tô ajeitando um pouco, ajustando um pouco do tamanho que eu quero. vou aproximar elas mais, né? Só que eu vou ter que selecionar novamente as orelhas separadamente, para que eu possa recortar, porque ali eu recortei, mas recortei as duas juntos. Então, vou recortar de forma individual, para que eu possa fazer a alteração que eu quero ali, na parte do, na parte da orelha que eu quero exagerar. E é o que eu tô fazendo ali no momento. Selecionei uma das orelhas, né? Dei o Ctrl X ali para duplicar a camada e para recortar a camada. E agora sim, vou ajeitar ela ali, colocar na posição que eu quero e aumentar a orelha dele ali individual, fazendo um ajuste que eu acho que é necessário. A mesma coisa será feita na parte da outra orelha. Eu fiz isso na orelha direita, agora tô fazendo na orelha esquerda, né? O vídeo ficou ao contrário, né? Mas é, é isso mesmo. O processo é repetido. Vou simplesmente repetir o processo ali, aumentar, ajustar direitinho. E já deixou o desenho com cara cômica, né? Ele com o orelhão, né? Porém, o rosto ainda tá muito naturalizado. Então, como é que uma caricatura é um desenho cômico, a gente pode ainda mexer um pouquinho também na dimensão do rosto. O rosto dele é meio ovalado, mas ele, né? Então, dá pra poder, ó lá, o que eu tô fazendo agora é estreitar um pouco o rosto dele, pra que possa deixar ele mais cômico e dar uma ênfase maior pras orelhas, né? Então, quem vai olhar lá, vai ver logo a orelha que tá se destacando. Feito o ajuste, né? Vou agrupar tudo pra poder pegar todo mundo ali. Vou novamente ajustar o tamanho da cabeça dele ali pra ficar grandona novamente. E vou começar a fazer a lineart. Eu poderia ter feito essa lineart em outro programa que tem o... Tanto o Paint Tool Sai, que faz essa lineart bem bacana, mas eu resolvi fazer tudo aí no... No Adobe Photoshop mesmo, eu... Utilizando a Pen Tool. Aí, você... Se você tem uma... Um... Uma mesa digitalizadora e quer usar a Pen Tool pra que possa... Não saia aquele traço tremido, É só você usar a Pen Tool de forma livre. E dessa forma você consegue ter uma correção de traço pra que possa... Fazer a lineart. Ou então, pode usar a Pen Tool através do mouse mesmo. Se vocês quiserem ficar mais por dentro de como usar a Pen Tool e... De como... Ter mais agilidade, até mesmo pra usar a mesa digitalizadora, vou deixar aí no link na descrição o curso de... Apesar de ser de Adobe Illustrator, ele vai te ensinar tudo passo a passo como é, como é que se faz e como se utiliza a Pen Tool. E se alguém quiser, posso até trazer um tutorial a respeito também de Pen Tool. Mas isso vai ficar a encargo de vocês conforme vai ser a sua... Conforme vai ser a recepção desse vídeo. Se eu tiver uma boa recepção, tiver bastante curtida e bastante comentário pedindo que eu... Que eu mostre como é que faz, eu até crie um tutorial. Se não, tá aí o link na descrição do curso de como se fazer o... Transformar aí... Uma foto em... Um vetor. E fazer a pintura digital no Adobe Illustrator. Eu posso também trazer uma. Vou trazer uma em breve. Toda feita aí no Adobe Illustrator. Mas a princípio essa aí é no... Adobe Photoshop. E transformando em caricatura mesmo, né? Eu não estou transformando em desenho digital não. Por quê? Alguém sabe a diferença? A diferença da caricatura. No desenho digital é que na caricatura você... Exagera os traços mais marcantes da pessoa. Deixando o desenho como. Mas que o caricaturado consiga reconhecer. Ou a pessoa que conhece o caricaturado consiga reconhecer quem foi caricaturado ali. Isso é a caricatura perfeita. E o... O desenho digital você simplesmente pega a foto da pessoa e vai cobrir, né? Vai simplesmente... É... Transformar a foto dele em um desenho digital. Aí vai chegar o mais próximo a fidelidade possível. E... Geralmente a gente faz essa brincadeira aí. De transformar a foto em caricatura. Usando Photoshop. Manipulando a imagem. A gente já usa a própria cor. De... 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 De caricaturado. De personagem. Pra... Nossa... Fazer essa... Essa... Montagem aí. E no meu caso eu... Prefiro criar uma lineart e fazer uma pintura digital. Que aí... Eu junto o melhor do Hidoriú. Crio uma caricatura. Crio uma... Uma pintura digital. Legal. E fica um presente bem bacana. Essa parte aí que eu tô fazendo aí a... A lineart como eu falei. Usei... Pra fazer esse a... A minha mesa de detalhizador. Ela mesmo é simples da Waco. Já antiguinha. Mas ela... Ela me... Trabalha bem. Mas como ele não tem... O... O... O celular do Photoshop. Não tem estabilização de... 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 De traço. Ou... Usos dessa forma aí. Depois clico com o botão direito. E... Traçar demarcador. Mas pra isso... O... O... A opção do... A opção lá da Pentoo. Não pode trair de forma. Tem que tá como... demarcador para que a gente possa sempre usar isso e para aumentar e diminuir o traço ali você vai lá no brush que você está usando e ali você vai selecionar o tamanho do mouse do brush, desculpe, do tamanho do pincel, aquele tamanho do pincel na parte de fora usei 40, na parte de dentro algumas partes usei 25 e na outra parte usei 15 para que possa ficar bem fininho e dar esse acabamento legal e para simular a pressão do mouse, a pressão da caneta, eu simplesmente cliquei com o botão direito na hora de preencher traçado tem uma opçãozinha ali que é para você marcando e faz a simulação do traço, por isso que ele ficou com aquela pontinha fininha, depois de mais largo e voltou a ficar fininho de novo, está marcada aquela opção, vou adiantar um pouco o vídeo aqui para que a gente já não ficava muito longo e já está longo até demais. E aí E aí pronto depois da lineart toda montada até o dente dele eu fiz na parte do traçado porque fica mais fácil para pintar depois então depois da lineart toda pronta eu vou criar uma base para que eu possa começar a fazer a pintura essa base pode ser de qualquer cor depois você vai jogar a cor que você deseja colocar o personagem ali mas no meu caso para adiantar logo eu já coloco na cor da pele então eu tenho um arquivo que eu procurei na internet achei bem bacana que é tom de pele então subi esse arquivo dentro do projeto faça a marcação com a pintura em volta de todo o desenho então por isso eu não me preocupo se o traçado está fechado ou não porque eu vou criar uma base e a partir dessa base que eu vou fazer a pintura digital e é o que eu estou fazendo ai agora isso é um trabalho anuncioso com o mouse mesmo vai batendo ponta a ponta ai contornando o desenho todo com a pintura então vou para poder dar esse clique ai no meio no meio no meio no meio teciona o ctrl arrasta para o lado que você quer e conforme vai ajustando para não ficar aquela falha no desenho na pintura você aperta o alt e acerta essas hastes ai para poder cobrir e ficar em cima da parte da lineart e nem ultrapassar nem faltar dessa forma você fica com o desenho bem ajustado mais uma vez vou ajeitar vou fazer isso até o final ali então vou adiantar um pouco mais o vídeo aqui acelerar novamente e já já a gente volta com essa parte ai finalizada e aí Amém. Amém. E aí finalizada a parte da Line Art e já comecei a fazer a parte da pintura, né, utilizando aí a pintura da camisa dele, que ele tava com uma camisa verde com uns detalhes em amarelo, eu fiz muitos detalhes pra camisa dele, né, fiz poucos detalhes pra não dar esse trabalhão todo, mas claro, se for pra fazer o cliente, se ele quiser com aquele detalhe todo, com aquela parte toda, vocês vão fazer passo a passo aí como tá sendo feito aí agora, né, pra finalizar aí. E pra fazer a pintura aí da Line Art, né, do traçado, é só vocês... E pra vocês marcar aí onde vocês fizeram a Line Art separada, marcar aquela opção de preservar a transparência. Dessa forma você consegue aí fazer essa partezinha aí que eu tô fazendo, deixando a Line Art mais próxima do que tá o... A pele, né, o tom da pele, né, o tom da pele, e os dentes, como eu já tinha feito, deixado os dentes dele pretinho, agora tá ali branquinho, os lábios tá sendo pintado, que tudo isso ficou na camada de traçado. Lembra que eu fiz tudo, com o traçado ficou tudo preto, até os dentes dele ficou preto, né, e agora sendo finalizado aí, tomando a cor direitinho, E ali eu até comecei a fazer com um pincel, assim, ah, mais fácil fazer com a pintura, né, que aí dá um acabamento legal também. E depois é só dar um clique com o botão direito ali pra selecionar a parte da Line Art e ir apagando a parte que ficou ultrapassando ali no... Não dá gengiva pros dentes e pros lábios. Dessa forma fica mais, o acabamento fica melhor. Aí faz a língua no fundo da boca ali, que na verdade não aparecia a língua normal, apareceu no fundo da boca e eu tô ali fazendo a finalização. E aí Dessa forma fica mais, o acabamento 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 fica mais Agora fazendo aquela base dos olhos, eu desenho uma base separada da pintura para que eu possa criar os olhos da pessoa ali, faço aquela base branca, depois eu criei uma elipse ali junto até com o próprio pincel mesmo, duro, clico ali com o lanche de grandão, clico ali, faço praticamente 3 camadas uma para os olhos, para aquela bola maior dos olhos, a outra para a pupila e para o brilho e mais uma entre as duas que vai um detalhe mais riquezinha, botar um brilho no olhar da pessoa depois eu agrupo tudo isso, faço a duplicação dos olhos e crio aquela camada sobre as duas aquela camada uma sobre a outra que tem ai no Adobe Photoshop para que possa ficar tudo embutido dentro daquela camada branca ali, e a bola começando a fazer a barba dele, a barba dele é bem encerrada né, então vou começar a fazer aquela barba dele ali e ai ta finalizado o trabalho né, espero que vocês tenham gostado, deixem ai qualquer dúvida, deixem ai nos comentários, para saber como é que eu consigo salar a dúvida de vocês e aqueles que se interessarem em saber como é que faz caricatura, tem um link ai na descrição Vivendo de Caricatura, onde você vai aprender todo o fundamento como fazer caricatura ao vivo no papel, para a galera aprender todo o segredo da caricatura e também tem ai no link da descrição, o link de pintura digital, com Diego Moscardi beleza? espero que vocês tenham gostado, deixe o seu like, compartilhe ai para me dar uma força um forte abraço a todos e valeu! e aí e aí e aí